Opa, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova série do Minecraft Surdival 1.20 E mano, por que que eu decidi do nada começar uma nova série aqui no canal, mano? Porque mano, a 1.20 chegou, eu sei que eu já gravei meio que explicando como é a 1.20 Mas mano, eu resolvi agora, mano, né? Começar uma nova série, começar tudo de novo Eu tenho algumas metas pra cumprir, beleza? A primeira é conseguir ficar com ferro A segunda é construir a minha primeira casa, ok? Então como vocês sabem, mano, a 1.20 trouxe, né, novas disponibilidades aí pra gente Como a árvore de cerejeira, o farejador e muitas outras coisas, mano Até como novos blocos aí, como o bambu pra gente utilizar Eu sei que a gente já tá na atualização 1.21, né? Já vai chegar aí a 1.21 Com o tatu e alguns novos blocos e mobs Mas mano, eu quero falar aqui um pouco mais da 1.20 nessa série E quando lançar 1.21, a gente vê o que tem de novo na 1.21 Mas eu vou ter que... É... Eu preciso de comida, ok? Meu desculpa as ovelhas, mas... Ah... Meu Deus do céu! Mano, nossa, a maior série já começou muito bem Opa! Olha só, uma calça de ouro já, mano Que rápido, ok Eu tinha que matar ele na picareta, mano Que não teve como não, mano O bicho nem deixou... O bicho nem deixou começar a série E já tá vindo um mob aí pra cima de mim, mano É brincadeira, viu? Mano, olha essa montanha, mano Ela tá... Ela é cheia desses buracos, mano E provavelmente tem... Tem zumbi, né? Ah não, mano É possível, mano Eu procurando um carvão aqui Oxi! Zumbi derrubou uma cenoura? Uma coisa pra vocês, mano É um pequeno spoiler Mano, se preparem Porque nessa série vai ter uma construção gigantesca com cobre E se vocês já sabem o que eu tô falando Deixa aí nos comentários, beleza? Eu não vou matar essa vaca, mano Ela tá com filhote, mano Eu não sou tão mal assim não, tá bom? Bora pegar, mano Todo esse carvão E eu acho que eu também, mano Vou pegar mais pedra O que que essa vila tem pra oferecer pra gente, mano? Olha o tamanho dessa vila Olha só Mano A vila tem ferreiro Boa! Bom, bora já ver o que que tem aqui no ferreiro Olha! Mano Olha, eu não posso dizer que isso aqui é... Criativo Tá? Porque, mano Olha isso aqui, mano Eu já consegui ferro No baú do ferreiro Eu não posso fazer que eu usei criativo, mano Porque eu literalmente tava no ferreiro Opa! Esse é o Arnongon Eu vou te matar, não Tanto de fardo de feno que eu já peguei, mano Isso aqui já vai ajudar demais a gente fazer pão E olha só, mano Mais uma daquelas... Tem uma casa aqui, mano Que basicamente nela tem um baú Opa! Pãozinho Beleza Ah, mano Eu esperava uma coisa melhor, hein Eu esperava armadura Mas tá bom Mano Olha que da hora, mano Essa casa tá no meio de uma montanha Mano Achei... Olha, tem ferro ali em cima Ok Oito ferros, mano Muito bom Tem carvão ali também Mano Bora fazer uma cama, mano Porque já tá de noite Quer dizer Vazer cama Vocês me conhecem, mano Vazer cama nada Eu vou dormir aqui mesmo Bom, bora dormir Porque a gente não é de ferro, né? Seis horas e meia depois Ok, acordamos Ok, vamos comer um pãozinho Mano Olha lá, briga Tá bom? Olha, mano Carne podre Dá pra me trocar Carreira de village, hein? Mas não sei não, mano Se eu vou querer trocar, não Já peguei vários recursos aqui Tô cheio de coisa É... Peraí que tá faltando uma coisa Sejam livres, Midas Eu não quero vocês presos, não Pronto Agora tejam... Aê, mano Ó o filhotinho Depois eu venho aí cortar a lã de vocês Opa Quer dizer Spoiler Farm de lã Sabe como é que é, né? Meu, mano Que montanha majestosa, mano Quer saber? Vai ser bem aqui que vai ser minha casa Erro aqui que eu peguei Tá? Eu minerei, tá bom? Não é como se eu tivesse achado na casa de um aldeão Porque eu minerei tudo isso daqui E vamos transformar tudo isso aqui em pão, mano 45 pães É... Eu não sei porque eu fiz uma pá de madeira Mas foi totalmente sem querer Ok, não foi por querer Ahn... Bom, já que eu fiz essa pazinha de madeira, mano Eu vou... Eu vou guardar ela, mano Eu fiz sem querer, mano Não tem problema, não Olha só, mano Agora sim, tem uma equipada Aí, pra quem não percebeu, mano Pra quem não percebeu Eu tô com uma capa aqui de Creeper, beleza? Mano, tem uma bilhas aqui Que interessante Mano, esse lugar é muito grande, mano Dá pra fazer muita coisa aqui Olha Missão, pegar madeira em 3, 2, 1 E já Mano, o burro do Shrek, mano Que da hora Acabamos de achar um fenômeno da natureza O burro do Shrek Ahn... Onde será que pode ter uma caverna, hein, mano? Olha Pra mim, mano É... Consegui construir a minha primeira casa Eu vou precisar de todos esses recursos Que estão aparecendo aí na tela E opa Achamos uma entradinha aqui, mano Talvez seja uma caverna, hein? Será que é uma caverna cavernosa, mano? Bora descobrir Mano Olha o tamanho dessa... Mano, vou ficar full iron Com certeza, mano Com certeza Olha, eu vou entrar calma nessa hora Opa Achamos fero? Mano, eu vou ter que pegar Alguns outros materiais depois Beleza Mano, a mineração Olha só Mais um redstone, mano Muito bom, mano Essa redstone que vai me ajudar demais, mano Mano, a gente tá indo super bem, mano Tem muito minério nessa caverna, mano E essa caverna é diga... Eita Mano, mob spawner Tem um mob spawner ainda Mentira Spawner de aranha Mob spawner... Nossa, mano Que beleza Olha só o que que... Mano, eu vou quebrar esse baú aqui, mano Eu vou quebrar esse baú aqui Bora ver o que tem aqui Boa, mano Já uma açãozinha, mano Já vou salvar as coordenadas aqui Pra gente não perder, né A gente tem que ser pro player, né, mano Mano Isso aqui não é coisa de... Mano Olha só o que que eu achei Eu achei um geodo de ametista E, mano Sabe qual que é o melhor? Eu vou precisar exatamente desse bloco aqui, mano Esse bloco branco aqui, ó Geodo de ametista Ametista O que é muito bom, mano Mano Mano, eu tava quebrando o geodo de ametista Eu achei diamante Quebrando o geomentino Que sorte Meu Deus, mano Nossos primeiros diamantes, mano Bora ver quantos que tem aqui Tinha um Um Ah não, mano Deve ter mais Não, não tem mais nada Opa Opa, opa, opa Peraí, peraí, peraí Que eu não vou sair da... Quase que eu caí na lava Com besteira, meu Ahn Bom Bora continuar explorando Mano, eu juro que eu não tinha visto isso Quando eu olhei pra trás, mano Olha isso daqui, mano Já ia perder um diamante Literalmente Um diamante Um diamante Ahnão, mano Não, mano Esse jogo tá de brincadeira com a minha cara Vocês ouviram a mesma coisa aqui Ah, mano Ah, mano Desisto, mano Só tem um diamante nessas cavernas, mano A caverna é gigante Mas só tem um diamante Ahnão, mano É brincar Ok, a nossa picareta de ferro Infelizmente É... Desapareceu Porque, mano Eu continuei minerando, tá Eu confesso Olha o tanto de coisa Mano Rendeu muita coisa Rendeu muita Mano Rendeu muita coisa Essa mineração, mano Rendeu muita coisa mesmo Olha isso, mano É muita coisa E, mano Olha só Eu vou pegar todos os itens Eu vou... Na verdade É, eu vou pegar todos os itens, mano Que vão ser necessários Pra mim construir, né A minha humilde residência Daqui Tá, agora Onde tem cobre, hein, mano? Quando eu quero achar cobre Ele não aparece, né, mano? É incrível isso, viu? Opa Olha só quem que tá aqui Mano, quer saber, mano? Eu vou usar isso aqui mesmo Eu vou usar a fornalha aqui, ó Do aldeão da fornalha Aldeão da... Pera, não Não é o aldeão da fornalha Não, é o ferreiro, na verdade Primeiramente Vamos tocar o sino Eu quero que todos esses daqui, mano Entrem dentro de suas... Tá, os menos aqueles ali Mesmo aquele ali Menos aquele ali Isso, ó O pesqueiro entrou aqui dentro Beleza Pesqueiro Pesqueiro Opa Não é pra abrir, não Fecha aqui, ó Beleza, ó Aqui não entra ninguém, hein Aqui não é pra entrar ninguém, não Ah, beleza Tem um outro lado Eu não tô conseguindo pôr o bro Aê, pronto, mano Pronto Ninguém vai entrar ali Opa Opa Sera aí Sera aí Sera aí Sera aí que eu quero trancar Um aldeão aqui dentro Esse daqui é trabalhador, mano Esse aí trabalha muito Ele vai merecer, mano Todos os aldeões que trabalham Vão ter um salário muito bom, tá? Salário ótimo, tá? É... Uma maçã por dia Não, tô brincando, tá? Tô brincando Mano, mas só tem trabalhador Só tem emendigo aqui nessa vila, mano Como assim, mano? Ninguém trabalha aqui, não? Eu quero os vilas que trabalham Ali, ó Acabou de ser um ali, ó Freixeiro Muito bom, muito bom Cadê ele? Poxa Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Fecha, fecha, fecha Que ele é o mais importante, mano Eu acho que é um freixeiro, no caso Opa Bibliotecário Muito importante Ok Temos... Meu Deus Mano, fecha aqui Nossa Prender um aldeão sem profissão Que é bom demais Beleza Tem algum aldeão aqui dentro? Opa, tem, 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 tem Fecha, fecha, fecha Tá, eu acho que agora já tá bom de prender os aldeões Beleza? Ah, beleza Eu vou correr a... Oxi Ferreiro Eu quero que você trabalhe pra mim, ó Tá, mano Mano, eu tô saindo muito mal com os aldeões, né? Olha só, mano, que beleza Olha só, mano, finalmente Temos o nosso primeiro animal de estimação, mano O burro do Shrek, mano Prender aqui o nosso burrinho do Shrek Tá, eu sei que isso é maldade prender ele Mas, mano, ele vai ser nosso animal de estimação, mano Eu vou cuidar bem dele, tá bom? Aê, mano O burrinho do Shrek já tá no seu lugar Tá, eu vou jogar essa semente fora Olha só, mano, que da hora Temos a nossa luneta Eu, horror Eu sou um piraca em busca do tesouro Tá, isso ficou bem infantil, né? Porque ninguém é de ferro Ah, mimir Ok, acabei de acordar, hein, mano Eu vou correr atrás de todos os materiais Eu vejo vocês aqui há dois dias Opa, finalmente eu tenho algum dos materiais, mano Mas eu não consegui todos não, tá bom? É, eu tive que fazer basicamente aí, mano Machado de ferro Mas eu acabei quebrando ele por inteiro E, mano, vocês não vão acreditar nisso Eu achei alguns materiais, mano Que estão aqui no meu inventário Eu não consegui pegar todos Mas, mano, aproveitem aí, mano Porque agora eu vou construir a minha humilde casa Eu acho que eu vou construir a minha humilde casa Pronto, mano Nossa, nem tô acreditando nisso Olha que casa bonita que a gente fez, mano Olha que casa da hora Mano, nem dá pra acreditar que eu fiz isso num vídeo só E, mano, eu ainda não decorei por dentro Tem muita coisa pra gente organizar Ela vai durar muito mais tempo Muito mais tempo mesmo do que a outra, tá? Eu prometo Falou E fui! Mano, se eu demorar pra postar esse vídeo É porque demora muito tempo pra editar, beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL